Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci sem muita enrolação vamos ver alguns dados interessantes desse qualifying do grande prêmio da Itália começando pelo mapinha que você tá vendo aí num comparativo direto entre Verstappen e Sainz você vê claramente que o Sainz estava mais rápido na aceleração plena enquanto Verstappen ganhava em trechos mais lentos às vezes uma saída de curva ou durante o contorno das curvas principalmente mais lentas você vai ver nas Chiquenes aqui ó na Chiquene o Verstappen consegue ter um desempenho um pouco melhor nós sabemos que a Ferrari foi com uma configuração mais chutada para esse grande prêmio da Itália está apostando todas as suas fichas em uma vitória em Monza tem gente até falando que Monza pode repetir o que aconteceu em 88 em que a McLaren foi um com seu MP44 não venceu e foi a única corrida que não conseguiram vencer naquela temporada será que vai acontecer também em 2023 Monza será o palco da primeira vitória de uma equipe sem ser a Red Bull na temporada vamos ter que esperar para ver fato é que Carlos Sainz foi mais rápido a Ferrari apostou em uma configuração de velocidade máxima sacrificando as curvas e claro que isso tem uma implicação tanto no quale quanto na corrida no qual é isso que você tá vendo um carro que é superior na aceleração e que consegue uma volta rápida excelente repare aqui no gráfico da telemetria o seguinte você vê que a Ferrari chega a 348 contra 343 da Red Bull na outra reta você vai ter a Ferrari chegando a 325 contra 319 no outro trecho de aceleração você tem 336 39 na verdade contra 334 e assim você vai indo com por exemplo 327 329 contra 324 então sempre a Ferrari tendo uma maior velocidade máxima do que a Red Bull outra coisa interessante é você olhar aqui para o Delta repare que apenas na primeira chicane Verstappen ele também esteve à frente do Sainz e por muito pouco por alguns centésimos depois disso Sainz foi mais rápido em absolutamente toda a volta e foi mantendo uma média ali ficando uma médiazinha de um décimo e pouco um décimo e meio às vezes chegava a dois tal foi ficando nessa média até o final da volta que a gente vai falar sobre a parabólica já já e é importante essa informação porque Carlos Sainz conseguiu manter uma média mesmo nas partes mais sinuosas não tem uma parte necessariamente sinuosa em Monza mas mesmo nesses trechos de curvas ele conseguiu se manter à frente com certa folga não foi um trecho em que perdeu demais para o Verstappen na corrida é de extrema importância porque isso significa que você consegue chegar nas zonas de DRS com uma certa folga com uma certa vantagem já que as zonas de DRS são após algumas curvas e aí onde entra na parabólica repare que na parabólica Verstappen tira do seu um décimo quase um décimo e meio ele tira praticamente tudo a diferença fica ali de treze milésimos entre Verstappen e Sainz o formula data analysis que nós pegamos muitas informações para trazer aqui para vocês no canal inclusive vou trazer algumas aqui neste vídeo falou que foi o milagre da parabólica porque porque não é tão comum você tirar tanto assim do carro mais rápido na parabólica você vê que o Verstappen realmente teve uma abordagem em que conseguiu nessa curva de alta velocidade tirar um décimo e meio se tiver sei lá mas cinco metros talvez ele fosse o pole position mas mesmo assim a gente pode até assumir que o Sainz pode ter cometido um pequeno erro como você vê aqui na aceleração do Sainz a aceleração dele mostra em um determinado momento que ele tá a zero enquanto Verstappen já tá a 10 então pode ter sido um pequeno erro do Sainz e não necessariamente uma super abordagem do Verstappen na parabólica acredito eu que ele talvez tenha entrado de uma forma mais rápida do que deveria e teve que tirar o pé eu ainda não vi a onboard efetivamente mas pode ter sido isso que aconteceu e aí o Sainz perdeu um pouquinho você vê também que tem uma outra desacelerada aqui então a saída da parabólica dele foi um pouquinho mais complicada o Sainz perdeu esse um décimo e meio nesse pequeno erro que na corrida talvez não aconteça outro ponto interessante é você olhar para o RPM repare como a Ferrari sempre está acima no RPM em todas as retas você vê que eles estão mais agressivos até porque estão com uma configuração agressiva de velocidade máxima enquanto Verstappen tá com uma carga um pouco maior aerodinâmica o que na corrida pelo menos em tese ao que tá sendo falado vai gerar um carro mais equilibrado e com menos desgaste de pneu e mais constante para Red Bull se isso realmente acontecer vai ser uma briga interessante porque a Ferrari melhorou o seu desgaste de pneu nas últimas provas e aparentemente vai conseguir bater de frente nessa corrida vai ser bem legal se a gente tiver uma disputa direta entre Ferrari e Red Bull para dar uma animada aí nessa temporada que obviamente já é da Red Bull e do Verstappen também mas olhando única e exclusivamente para telemetria para o mapinha essas coisas temos aqui um dado muito legal de que o Sainz manteve uma média em relação ao Verstappen também vale dizer que quando o Sainz abre bastante aqui do Verstappen ele começa a abrir mais no décimo tem sim também uma desacelerada do Verstappen na saída da chicane provavelmente ele também não abordou da forma mais satisfatória a saída da curva então fica elas por elas né aquela coisa o Sainz errou ali no final Verstappen errou ali no início talvez ficasse nessa média mesmo se não fossem os erros mas então quais as informações que eu quero passar para vocês primeiro eu quero que você olhe o gráfico de velocidade máxima repare como Ferrari e Alfa Romeo 350 por hora foram as equipes mais rápidas do Qualy a Red Bull tá empatada com a Haas lá atrás sendo que a Red Bull é um carro muito rápido de reta então é estranho você ver ela lá atrás até atrás da Aston Martin por exemplo isso se deve a configuração do carro como citamos a pouco então é um carro que tá extremamente equilibrado para reta e também para curva ele perde na reta perde mas na curva compensa bem então o carro da Red Bull consegue um tempo muito forte enquanto Russell foi o mais lento de todos no caso a Mercedes né por si só a mais lenta de todas e conseguiu tempo com Russell que foi fantástico aquele quarto lugar do Russell considerando a velocidade é fantástico mas nós temos que olhar para outra informação que é essa que tá aparecendo aí na sua tela agora aqui você tem a relação da aceleração longitudinal e também da velocidade repare que a o traçado do Russell vai lá para baixo o que que esse gráfico essa ilustração tá querendo dizer para gente o Russell estava mais confiante nas frenagens por mais que ele não tivesse um super carro em mãos isso permitiu a ele ganhar tempo em determinados pontos de frenagem mesmo com um carro que não era rápido de reta então a Mercedes que compensou a falta de velocidade máxima com um carro que responde muito bem nas frenagens e provavelmente no contorno então eles estão ganhando tempo ali por isso Russell foi tão rápido assim e aí você tem a informação do DRS quanto que cada equipe ganhou ao ativar o DRS Alpine foi a equipe que mais ganhou velocidade foram 23 km e a McLaren foi a última com 15 é uma diferença grande você vê a McLaren deve sofrer bastante amanhã na corrida porque é um carro ruim de ataque defesa na velocidade de Monza a Mercedes também não ganhou grande coisa a Red Bull ganhou 19 também não é grande coisa só que quando está com DRS desativado é onde a Red Bull ainda consegue se manter forte Alpine cai demais então você tem essa brincadeira quando ativa o DRS é uma coisa quando ele não tá ativado a disputa vira outra e aí o que que eu digo pra vocês Monza tem um histórico de ser claro é uma pista lendária mas tem um histórico de trenzinho de DRS então sim espere uma corrida mais procissão a não ser que aconteça alguma coisa diferente um safety car uma estratégia diferente uma chuva se acontecer alguma coisa fora do padrão beleza Monza pode ser uma corridaça mas na condição normal de pista seca considerando tanto que o grid tá próximo em tempo de volta eu diria que tem grandes chances de ser um trenzinho de DRS essa corrida vamos esperar para ver torço para estar errado porque eu quero ver ação quero ver competição quero ver uma boa corrida quero saber a sua opinião sobre esse quali aí nos comentários não esqueça de se inscrever ativar o sininho para não perder nada um grande abraço valeu e falou E aí